Bem, e agora trago-vos Maria Botelho Menins, que aponta que estar perto de quem toma decisões ajuda a vencer na televisão. Será isto um recado para Cristina Ferreira? Maria Botelho Menins trocou a SIC pela TV, como nós já sabemos, ao fim de 12 anos de trabalhar no canal de Passe de Arcos. Sem nunca ter conseguido a sua grande oportunidade de tornar-se numa estrela de primeiro plano na estação dirigida por Daniel Oliveira, chegou à TVI na era de Nuno Santos e teve a sua grande prova de foco com o Você na TV, durante as férias de Manuel Luís Gocha em 2020, não sei se se recordam. Durante as duas semanas que esteve à frente do programa, venceu vários dias o Casa Feliz de João Baião e Diana Chaves. Chegou mesmo a falar-se numa nova Cristina Ferreira da TVI. Não chegou a tanto, mas aqueles dias do verão de 2020 semearam um embrião que viria a dar resultados mais à frente, com Maria Botelho Menins a ser escolhida para apresentar as manhãs de Carlos de Baixo, ao lado de Cláudio Ramos, em detrimento de Maria Serqueira Gomes, que tinha deixado o Porto Canal para fazer parceria com Manuel Luís Gocha nas manhãs, na época em que Cristina Ferreira montou casa na SICA. Em entrevista, Maria Botelho Menins assume que a televisão é um meio muito competitivo e fala dos benefícios com a proximidade a quem toma decisões. É um meio muito competitivo sim, haverá sempre espaço para uma geração mais vivida, porque há um certo tipo de formatos que pede figuras com mais experiência de vida. Mas acho também que quem está é cada vez mais facilmente substituível. Quem agarra o lugar é quem merece, mas muitas vezes é também quem está perto de quem está a tomar a decisão, aponta Maria Botelho Menins ao público. Recorde-se que a diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira, já foi por várias vezes apontada por dar lugar aos amigos, o que a também apresentadora desmente. Nunca estive a dar emprego aos amigos, um amigo meu pode ser amigo de casa, do que quer que seja. Se não for o profissional certo para aquele projeto, não estará ao lado de certeza. Por mais amigo que seja, garantiu há pouco mais de um ano em declarações à imprensa.